Olá minhas amigas, olá meus amigos, aqui é o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para o nosso canal e hoje nós vamos falar de Oi BR3, nos 60 minutos, no diário e no semanal e a notícia não é nada boa, aliás, a notícia é péssima acompanhe o vídeo até o final porque você vai entender o que eu vou dizer aqui ponto a ponto e vai poder tomar as suas conclusões baseado na leitura que a gente faz no gráfico que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro, vamos juntos? é aula no papel da dona Oi vamos aqui nos 60 minutos, olhar o papel que tem em topo e é tendência de baixa nos 60 minutos essa semana, nós perdemos esse fundo que deixou o papel ainda mais feio vamos direto para o diário, no diário também temos tendência de baixa esses retângulos são retângulos de projeção de correção todos eles foram batidos, da máxima mínima, da máxima mínima agora nós temos uma máxima e a projeção no diário do fundo do papel é R$1,47 nada bom mas Dom, o papel vai buscar o R$1,47? isso quem decide é o mercado o mercado é soberano, você pega essa informação e projeta cria um alvo, cria um stop e tem aí as suas metas e limites você olha para o nosso mercado no diário descobre que nós encontramos uma máxima fizemos uma correção uma tentativa de retomada com recusa de topo no diário e voltamos a corrigir perdemos a mínima dessa correção uma correção ainda mais forte e agora é aguardar a semana que vem o sinal no semanal como eu disse em vídeos anteriores aqui do canal para você que acompanha há mais tempo é um sinal muito feio se ele for confirmado sugere uma correção maior no nosso mercado é aguardar a semana que se inicia e ver o que o mercado nos entrega mas por hora o panorama não é muito bom você sabe, o papel da Dona Oi está atrelado ao mercado se o mercado faz forte correção fica muito mais difícil do papel encontrar um suporte e fazer uma retomada de olho no diário R$ 1,47 é um ponto de altíssima relevância no semanal a gente descobre por que está aqui R$ 1,47 já foi fundo área de guerra e topo se o papel perde o R$ 1,47 mergulha ainda mais para essa área de relevância em cinza durante a semana nós demos aula no nosso canal de segunda a sexta 9h21 da manhã e às 18h21 abertura e fechamento de mercado sobre área de relevância veja os vídeos e você vai entender o como é sério preste atenção se perde o R$ 1,47 e vem buscar essa área de relevância e por que é relevante? suporte de relevância resistência de relevância olha aqui e mais uma vez suporte de relevância perdendo R$ 1,47 a gente retesta o fundo do semanal e se perde podemos começar uma tendência de baixa no semanal aí o papel fica muito feio aqui para quem gosta de operar o setup do semanal o papel deu venda no semanal nada bom agora é aguardar Dom tudo isso vai acontecer o mercado é soberano o mercado decide mas por hora o panorama do papel é negativo e essa é uma informação ruim para o investidor da Oi e por que agora é importante dar atenção a essa projeção do R$ 1,47 e também a área de relevância porque agora o papel está exatamente dentro de uma área de relevância como você pode ver essa faixa de preço foi muito brigada para vencer e para perder e o papel voltou novamente para essa área de relevância por isso se o papel aqui encontra forças e faz retomada excelente para o investidor mas se perde já sabe a possibilidade de voltar a subir e encarar aqui como resistência de altíssima relevância é muito grande se você quer saber muito mais sobre análise gráfica análise técnica e aprender no papel da dona Oi domb3.com.br aqui uma série completa de vídeos que leva você do zero a leitura e operação no gráfico seja bem-vindo eu sou o Dom até o nosso próximo vídeo se Deus quiser Tchau